Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Espera aí. Antes de pedir, vamos rezar um Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas livros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém, Jesus. Jesus, estou aqui para lhe pedir, para lhe implorar. Porque é só o Senhor que pode resolver nossa situação. Somente o Senhor que tem o poder. Somente o Senhor que tem a cura. Somente o Senhor que tem o remédio. Somente o Senhor que é o médico. Então, peça aqui ao Senhor, por todo mundo. Todo mundo está precisando da cura, Jesus. Tem milhares e milhares de gente internada em hospitais, nas UTIs, em enfermaria, outros em casa. Tudo esperando pelo Senhor, Jesus. Eu sei que o Senhor já está abusado de tanto lhe pedire. Eu lhe peço várias vezes por dia. Não se aborreça comigo não, Jesus. Eu peço porque o povo me pede também. Então, peça ao Senhor. Eu sou um grande pecador. Eu não tenho esse merecimento. Mas os cristãos doentes podem ter, Jesus. Então, peça ao Senhor. Coração. Bota a sua mão nessas pessoas, Jesus. Eu sou um pecador, já disse uma vez, de novo. Não tenho esse prestígio com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor está escutando. Tenho certeza. E o Senhor sabe o dia e a hora de curar. Lhe agradeço muito o que ontem o Senhor levou para casa. O subtenente Mombasa, o sargento Diniz. Lhe agradeço. Mas continuo pedindo por eles, que estão em tratamento, nem em casa. Está em casa. Lhe peço aqui pelo sargento Ricardo, que está na UTI, entubado lá em Natal. Lhe peço pelo subtenente Pedro, que está na UTI, também entubado aqui em Mossoró. O sargento Chagas, 86, está na UTI, está entubado também. E aqui em Mossoró, o subtenente Rodrigues e sua esposa Sandra estão com Covid, mas estão em tratamento em casa. O amigo Paulo Bosch, lá na Abolição 3, seu Paulo, está em tratamento em casa. Amaro, aqui em Mossoró. Isso são pessoal de Covid. Aí tem mais. Maria da Conceição, lá na Abolição 3. Seis são, vai fazer uma cirurgia. Três cirurgias lá vai fazer. Bota sua mão também nessa criatura, Jesus. Dona Eulália, vai fazer tratamento no CA. Rita Alves, está em tratamento também aqui. E Alberto, lá em Bom Jesus, está se recuperando, graças ao Senhor, Jesus. Então, todo esse pessoal, Jesus, eu peço ao Senhor. Olha por eles. Olha por todo mundo. Mas aqui está vindo para essas pessoas. E eu sei que o Senhor vai levantar eles. Tenho certeza, Jesus. Tenho certeza disso. E agora eu quero que o Senhor também lhe peço. Me ensina a perdoar, Jesus. Me faz uma pessoa humilde. Me faz um evangelizador. Me ensine a amar o meu irmão. Me ensina a ser humilde, Jesus. Eu peço para mim, mas para vocês também peçam isso também. E quero também aqui agora lhe agradecer, Jesus. Lhe agradecer por esse dia lindo que o Senhor está dando. Todo dia nós temos esse privilégio. Nós fazemos aniversário todo dia. Porque todo dia é um presente que o Senhor nos dá. Esse dia lindo. Essa vida. Nosso alimento. Tudo isso são presentes que muitos de nós, a vez, nem merecemos. Nem agradecemos. Quantos têm agradecendo ao Senhor? Bem pouquinho. Porque nós somos ingratos. Nós somos orgulhosos. Nós pensamos que nós somos alguma coisa. E não somos nada. Pensamos que tudo que temos é nosso. Não temos nada. Penso que é uma obrigação do Senhor dar as coisas a ele. Melhorar a vida dele. Mas melhorar a vida dele. Será que ele deseja que melhore a vida do irmão dele? Muitos não desejam. Muitos desejam só para si. Outro. Tem muitos também, Jesus, que estão em hospitais. Estão internados. Fazem uma cirurgia, um negócio. Quando está saindo de lá. Domingo, lá em casa, tem um churrasco comemorando. Vê a comemoração, uma feijoada. Falei, o que é isso? Deveu quando saíram do hospital. Fizeram uma cirurgia, um negócio bem complicado. Passaram dias e dias rezando, orando por todo mundo. Deveu. Quando saíram do hospital, primeiro canto que eu vou, eu vou na igreja. Se é católico, vou à missa. Se for evangélico, vou ao culto. Depois faça a sua brincadeira, seu churrasco. Mas primeiramente agradeça a Jesus. Poucos estão fazendo isso. Bem pouquinho. E Jesus fica triste com isso. Fica dias e dias de joelho no chão, pedindo e implorando. Aí quando fica bom, cadê Jesus? Não sabe mais nem quem é Jesus. Só sabe na precisão. Então eu peço a vocês aí do outro lado, agradeça a Jesus por tudo. E bota seu joelho no chão e pede a Jesus por essas pessoas que eu falei aqui agora. E por outros parentes de vocês que estão doentes também. Pede a Jesus por eles. Vamos reclamar, vamos orar a Jesus. Que Jesus opera. Jesus é bom, é misericordioso e é justo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Precisa muito que você se inscreva lá. E se não gostou, se inscreva também. Lembrando, Jesus é justo e bom. Obrigado, Jesus. E aí E aí E aí